Eu vou gravar a resenha do creme Botox pra vocês, pra ver se ele realmente é bom. Esse creme aqui, ó, pra quando vocês for comprar, vocês já ficarem cientes, ó. Botox, máscara de tratamento Botox, que é isso aqui. Plástica dos fios. Para cabelos danificados e transformados. Como eu fiz progressiva há um tempo atrás, então meu cabelo ficou muito quebradinho e fraco, gente. Assim, ó, aqui em cima, ó, parece que eu tô ficando careca, mas não é assim, tá, gente? Eu não tô ficando careca e não, meu cabelo não caiu tanto assim. Na verdade, eu sempre tive pouco cabelo, então já é genética de família. Puxei pra minha avó, minha avó não tinha nem embaixo do braço, pra vocês terem uma noção. Nem aqui embaixo do braço minha avó tinha, então já é uma genética. E meus cabelos são bem finos, então eu vou lavar meus cabelos e depois eu vou estar aplicando isso aqui. Vou esperar 25 minutos, só que eu vou usar o secador pra secar, né, gente? Porque aí ele seca mais rápido. Secador direto, não sei se vocês sabem, mas danifica o cabelo, viu, gente? Eu preciso aprender a falar olhando pra câmera. Então, gente, esse tripézinho, ele é muito bom não, viu? Tô no celular, tô testando o tripézinho que eu comprei da China. Então, bora lavar os cabelos e depois vou estar mostrando pra vocês. Eu já lavei meus cabelos, ó, estão lavadinhos, olha como fica no cabelo. Gente, eu tenho pouquinho cabelo, ó, lavei o cabelo, sumiu. Aí deu uma secadinha mais ou menos, agora eu vou aplicar, eu vou aplicar com a mão mesmo, nos cabelos. Ele tem um cheiro tipo assim de melancia, sabe? Eu preciso marcar minha sobrancelha pra fazer no salão. Uma amiga minha que faz sobrancelha, acho que ela cobra 30 reais, sobrancelha de rena, mas eu quero sobrancelha bem fininha, sabe? Eu não gosto daquela sobrancelhona quadradona, eu acho feio, eu acho horrível. Tem gente que gosta, cada um tem o gosto, mas eu particularmente prefiro a minha sobrancelha fininha. Gente, eu tô com os cortes aqui na mão, nossa, caiu creme, arde pra caramba. Meu Deus, devia ter colocado luva, deixa eu enxaguar a minha mão. Coloquei aqui uma luva velha, ó, tá até manchada de tinta, tá? Mas essa tinta tá seca, ó, ela não sai. Eu vou pintar o cabelo, tem que passar de luva mesmo, gente. Nossa, arde muito. Arde assim o... onde tem machucado, arranhado. Não sei que tipo de química que tem nesse creme. Espero que ele ajude o meu cabelo, onde ele fique, porque... Eu vou passar pela cirurgia e a anestesia geral cai muito o cabelo, gente. Não sei se alguém de vocês já passou por esse procedimento na vida, anestesia geral. Eu já passei duas vezes na vida. Então, vai ser minha terceira vez que eu vou tá recebendo uma anestesia geral fazer cirurgia. E o cabelo cai muito. Vai ter que tomar bastante vitamina C, bastante vitamina D. Eu já tô comendo melancia, né, que é rica em vitamina C. Mas eu comprei já a metade dos remédios. Depois eu vou mostrar pra vocês os remédios que eu já comprei. Mas vai ser no outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito comprido, gente. Ó. Botox. Esse creme Botox. Ele tem um cheiro leve, cheiro de melancia. Sei lá, gente. Parece que tem formal nisso aqui. Não sei se só alisa o cabelo. Eu não comprei pra alisar. Comprei pra, sei lá, pra hidratar meu cabelo, gente. Pronto. Agora eu vou ficar com ele 25 minutos. Depois eu vou enxaguar. Então quando for meio-dia e 10, eu já posso estar enxaguando meu cabelo. Acho que eu vou colocar uma sacolinha. Esse tripé aqui meio desengonçado. Olha, quando eu coloco ele perto do micro-ondas, ele começa a ficar com essas ondinhas. Acredito que dá alguma interferência, gente, no caso do micro-ondas, eu acho. Ó, eu vou colocando uma sacolinha, né? Porque pobre usa sacolinha, gente. Pobre não tem aquelas toucas. Pronto. Eu vou ficar assim, ó. Parece numa coisa. Enquanto isso eu vou lavar a louça. Gente, falta 4 minutos pra me enxaguar o cabelo. Eu vou estar mostrando o resultado final pra vocês. Eu fico de pijama em casa o dia inteiro. Tá bom. Até pra receber o carteiro eu fui de pijama. É que é um pijama tão bonitinho, gente, ó. Shortinho e babadinho, ó. Nem parece pijama. Tô aqui, ó, comendo melancia. Melancia é bom, aumenta a imunidade, tem vitamina C. Muito bom. Aí, tô falando com a minha irmã que mora em São Paulo, pelo WhatsApp. Que é quase uma das únicas irmãs que eu falo. E o ano que vem, eu quero viajar, se Deus quiser. Gente, tá um silêncio. Na casa só tá uma filha minha de 11 anos. A Raiane saiu. Na minha casa dos amigos dela. Aliás, eu conheço, né, a mãe da amiga dela. Trabalhei com a mãe dela. A Sofia tá lá, aqui em cima, na minha sogra, né. Que eu falei mil, milhão de vezes que a minha sogra mora aqui em cima. Eu moro no andar de baixo. A Sofia tava lá ajudando ela a fazer crosto ali. Aí, deve ter enchido a barriga já lá. A minha sogra deu o chocolate, dá a bolacha, dá um monte de coisa arada. Sabe como que é a avó, né. Ela tá lá em cima, fazendo companhia pra avó. A minha sogra. E eu vou lá enxaguar meus cabelos. Vou secar e vou tá mostrando pra vocês o resultado. A parte final, tem uma gata aqui. Espero que ela não derrube o meu celular. Eu vou secar ele. E depois eu vou mostrar pra vocês como ficou, tá, gente. Gente, olha. Não tô maquiada nem nada. Eu não costumo fazer maquiagem pra gravar vídeo. Eu gravo do jeito natural. Olha, gente. Resultado. Nossa, deixei meu cabelo liso, gente. Tô impressionada, gente. Como ficou meu cabelo, gente. Olha isso. Eu não passei óleo nem nada. Olha isso. Meu Deus. Gente, pra vocês terem uma ideia. Meu cabelo tá tão, sabe assim, ó. Tão macio. Tá um algodão, sabe. Tão... Tão macio assim que tá. Gente, super recomendo. O produto que eu usei é esse, ó. Botox. Máscara de tratamento, ó. A marca dele é... Plástica dos fios Botox. Não sei que marca. Nanocristalização. Para cabelos unificados e transformados. Sericina, nanopartícula, extrato de caviar, bebê, crean, crin, 10 aminoácidos, óleo de monoi. Hidratação intensiva com redução do volume. Efeito de plástica de fios. Promove reparação em áreas danificadas. Sensibilizada para frio hidratado. Sedosos. Cheio de brilho. É disciplinado, realmente, gente. Compre. Eu super recomendo. Compre esse Botox que vocês vão amar. E ele não foi, sim, 30 reais. Não sei quanto foi. Eu não tô lembrada, gente. Mas ele foi bem barato. Eu achei que não prestava. Nossa, gente. Eu tô impressionada. Olha o meu cabelo. Olha o resultado. Gente, olha isso. Eu tenho pouco cabelo mesmo, tá, gente? Olha. E eu só sequei. Tipo, eu não fiz escova, tá, gente? Eu só sequei sem penteando com a escova. A franja eu dei uma penteadinha, assim, com a escova. Mas eu vou dar uma finalizada com a chapinha. Pra deixar ele bem lisinho. Eu não imaginava que ia alisar meu cabelo. Mas, ó. Super recomendo. Tá super aprovado. E eu vou fazer no cabelo da minha filha de 11 anos também. Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Porque super recomendo. Se vocês querem comprar, comprem pela Shopee. Não sei se no Mercado Livre tem. Porque eu não sei a marca disso aqui, gente. Olha a marca aqui, ó. Balu. Eu acho a marca dele, gente, ó. Não tem, assim, uma marca específica. Só sei que é Botox. E veio um quilo, gente. Uso profissional. Gente, eu amei. Super recomendo. Vou fazer sempre no meu cabelo. Não assim toda semana, né? A cada dois meses. A cada três meses eu vou fazer. Amei. Gente, vim mostrar pra vocês o resultado final. Claro que eu fiz uma chapinha pra... Isso que eu fiz, gente, é... Se chama plástica dos fios. Então, eu fiz uma plástica no meu cabelo. Plástica dos fios. Que eu apliquei o Botox. Se chama plástica dos fios. Então, eu fiz uma plástica nos fios do meu cabelo. Espero que vocês tenham gostado, gente. Eu vou fazer nos cabelos da minha filha também, ó. Ele fica bem macio. Vocês não tem noção, gente. Vocês não tem ideia de como o cabelo fica macio. Macio, brilhante. Vale a pena. Eu recomendo esse produto. Se vocês quiserem comprar, eu recomendo com toda certeza. Pelo site da Shopee. Esse Botox. Minha filha tem o cabelo bem cacheado. Minha filha de 11 anos. Daí, ela aplicou também o creme, ó. E agora eu vou secar com o secador também. Igual fiz no meu. Gente, ela tá quase do meu tamanho. Olha isso. Mais um pouquinho ela me acompanha. Ela tem bastante, mas bastante mesmo o cabelo, ó. A cabelada ficou assim, ó. Parei as pontas, ó. O cabelo dela eu cortei em chanel. Olha o tanto que já cresceu, gente. Olha. Ela tem 11 anos. Olha isso. Olha o tanto que já cresceu. O cabelo dela. Gostou, Raíssa? Ficou bonito, bem macio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto